Música Bom dia Jacareí, hoje é sexta-feira dia 12 de agosto, agora são 9 horas 6 minutos e a partir de agora você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. Na edição de hoje vamos falar sobre o arquivo público da cidade que funciona no prédio do Procon. Tem também os detalhes do Festival Góspel que está agitando a cidade e muitos outros assuntos você confere agora. Ao meu lado tem aqui a jornalista Sibeli Sugano, tudo bem Sibeli? Bom dia Daniel, tudo bem? Sexta-feira o pessoal fica um pouquinho mais animado, não é verdade? Sexta-feira a gente consegue perceber esse clima de animação aqui no meio do nosso pessoal, nossa equipe está bem animada para enfrentar o fim de semana, curtir o fim de semana com os papais, feliz dia dos pais, domingo que vem já é a comemoração do dia dos pais. É verdade. Bom, muita gente passa pelo prédio do Procon na rua Alfredo Schurig, mas não imagina que no segundo andar no prédio é possível fazer um passeio pela história da cidade. Isso porque Jacarei tem um acervo aberto a toda a população. O arquivo público municipal em funcionamento no prédio e um espaço onde é possível passear pela trajetória histórica do município por meio de fotos e documentos que marcaram época. Na reportagem a seguir, você conhece um pouco mais deste importante patrimônio da cidade. Inaugurado em 2000, o Arquivo Público Histórico de Jacarei é um patrimônio cultural riquíssimo no que diz respeito à preservação da memória do município. História é a palavra-chave do local e o arquivo conta com mais de 14 mil publicações em seu acervo público. Aqui no arquivo nós temos a história de Jacarei, documentos primários, temos aqui diversos documentos como as atas da câmara, diversas fotografias, jornais antigos. Então nós temos aqui uma infinidade de documentos primários que contam a história de Jacarei, um pouco do cotidiano da cidade de Jacarei. O prédio que abriga o Arquivo Público Municipal é o mesmo onde é mantido o PROCON Jacarei. O que nem todos sabem é que qualquer pessoa pode ter acesso a essa gama de histórias presentes nos documentos do acervo, basta o interesse de conhecê-lo. Infelizmente aqui o arquivo é muito rico, mas as pessoas ainda não descobriram essa riqueza ainda. É assim, é um baú, um tesouro a ser descoberto, né? E cada composição deste acervo é preservada com muito cuidado. A Fátima nos mostrou um dos documentos mais antigos e ricos do arquivo. E Fátima, nós temos aqui um dos documentos mais antigos desse acervo, né? Umas folhas amareladas. Conta pra gente um pouquinho desse documento que você trouxe aqui pra gente. É verdade. Isso aqui é uma parte do inventário do Gomes Leitão, que foi um escravo-crático na cidade de Jacarei, que tinha uma grande produção de cafés e tinha uns escravos que trabalham nas fazendas de cafeiras. O Gomes Leitão, a residência dele urbana, é onde está localizado hoje o nosso Museu de Antropologia. Então nós temos aí todo o inventário dele, dos escravos, das fazendas de cafeiras que ele tinha. Então esse documento que tem aqui de 1880 é uma pequena amostra do inventário do Gomes Leitão. Em 2014, o Arquivo Público Histórico passou por uma reforma e ampliação aqui do seu espaço. Por aqui é possível conhecer salas e corredores recheados de muita história pra contar. Aqui nessa exposição onde eu estou, por exemplo, tem uma linha do tempo que conta por meio de fotos, histórias de lugares e pessoas que marcaram Jacarei. Tudo isso é aberto ao público e disponível pra quem quiser conhecer um pouco mais da história da sua cidade. O ano passado nós criamos uma exposição que é permanente, que é pra mostrar um pouco pro público que chega aqui no arquivo, saber um pouco o que nós temos aqui. Porque nós temos aqui uma infinidade de documentos importantes, ricos, mas fica guardado em caixas de arquivo, em gavetas, em armários. Então a gente fez uma exposição com uma pequena amostra do que nós temos a oferecer pras pessoas que vêm visitar o arquivo. E Fátima chama atenção pra que mais pessoas se interessem pela história e conheçam o arquivo público. O local fica na rua Alfredo Schurig, no centro de Jacarei. Tem muita riqueza aqui, muita história, muita coisa a ser descoberta sobre Jacarei que a gente ainda não conhece, mas são pesquisadores interessados nisso pra que as pessoas conheçam mais sobre Jacarei, né? Porque nós sabemos muito pouco ainda sobre a cidade. Temos muito a oferecer o arquivo. Está aí um importante órgão que preserva a história da nossa cidade. Estou aqui com a jornalista Sibeli Sugano. Sibeli, a gente falou essa semana também sobre a importância que tem de conhecer um pouquinho da história de onde nós estamos, de onde nós vivemos, pra entender um pouquinho como é que é o dia de hoje e pra visualizar também como vai ser o nosso futuro. Como é que você vê a importância de ter um órgão como esse, como é o arquivo público aqui na cidade? Eu achei bem interessante que eu vi ali que tem até as atas das sessões ordinárias feitas na máquina de escrever, né? Uma coisa que a gente hoje nem sabe mais, né? Quase não sabe mais o que é isso. Muita gente não sabe. Muita criança não sabe o que é uma máquina de escrever, né? Exatamente. As crianças não sabem o que é uma máquina de escrever. Coisa que a gente tinha na nossa casa, né? Eu, por exemplo, aprendi a digitar, eu aprendi a escrever na máquina de escrever, né? Antes de chegar o teclado do computador. Mas achei muito legal essa matéria da Maiara, até porque fala que são 14 mil publicações, Daniel. 14 mil publicações, os boletinhos oficiais, as atas das sessões ordinárias, os jornais, os primeiros jornais de Jacareí. Então, realmente, como disse a Fátima, gerente do Arquivo Público, é um tesouro a ser descoberto. É um tesouro de fotos, de documentos, um tesouro que vai falar da história da nossa cidade. Então, realmente, é um lugar a ser explorado pelos cidadãos de Jacareí. E como você vê a importância dos pais, a importância até do poder público incentivar as pessoas a irem até o Arquivo Público para poder conhecer um pouco mais da história da cidade? Como é que você vê a participação, é papel dos pais, é papel também do poder público, é da sociedade como um todo? Como que você vê essa questão da divisão do papel, de quem deve realmente incentivar para que as pessoas possam conhecer, principalmente os mais jovens? Eu acho que parte dos pais, parte também dos professores, Daniel, dos educadores. Eu acho que eu já vou ser uma pessoa que vou querer conhecer o Arquivo Público. Vou pegar meus filhos, quando eles tiverem um pouquinho mais de idade, e vamos lá conhecer o Arquivo Público, porque nós, como pais, como quem é professores, e o poder público também, o poder público eu acho que já está abrindo esse espaço, que já é uma coisa legal, já está fazendo uma exposição permanente. Mas, principalmente, eu penso como pais e educadores. Eu acho que a gente tem uma função muito importante de conhecer a história, como você disse, para a gente saber, para a gente entender as nossas raízes e poder caminhar bem no futuro para as nossas crianças. Verdade. Bom, e daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre o Jacarei Gospel Festival, o que acontece aqui na cidade. Tem ainda a previsão do tempo, também a posição dos radares móveis e muito mais. Não saia daí, o Bom Dia Jacarei volta já, agora, 9 horas, 13 minutos. Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Jacarei, agora são 9 horas, 22 minutos, e hoje estamos recebendo aqui no estúdio o músico Lucas Zanholo, que é da comissão organizadora do Jacarei Gospel Festival, que este ano já está na sua quarta edição e, desde a segunda, vem agitando o EDK Mais Jacarei. Mas, antes de conversarmos aqui com o Lucas, vamos conferir a reportagem do Sérgio Goline, que esteve na noite de abertura do evento. De 8 a 13 de agosto, na Sala Ariano Soassuna, acontece o Jacarei Gospel Festival, um evento que visa promover a arte cristã na cidade. Esse objetivo é de levar a mostra da arte cristã ao público, ao pessoal que, às vezes, fica escondido dentro da igreja, fica só dentro da igreja, tanto católica como evangélica. A gente tem o pessoal que fica só escondido ali, a gente quer levar isso mais para o público aberto. A entrada do público ao evento é gratuita e a organização pede um quilo de alimento não perecível para ser doado à ASPAD, Associação de Pais e Amigos do Down. Nós nos mantemos por recursos voluntários, então nós recebemos verba pública, porém é mais para custear os funcionários, a equipe técnica, então todas as doações é para manter os nossos projetos, alimentação, recursos financeiros, estrutura, manutenção da nossa entidade. Na abertura do festival, as primeiras apresentações foram dança com o grupo Raça Eleita e teatro com a companhia Filhos de Davi. É a primeira vez que você vem no festival ou não? É a primeira vez. E o que você está achando? Eu estou achando muito bom, porque sai um pouco da rotina, né? A gente só vai em culto, culto, aí tipo, aqui é um entretenimento para a gente poder conhecer gente nova, ver novidades e sair da rotina. Eu estou achando maravilhoso, eu sou fã do festival, estou gostando muito, é algo que tem edificado bastante a gente, muito legal, estou amando de verdade. Nesta quarta edição do Jacarei Gospel Festival, aproximadamente 50 igrejas participam com a apresentação de teatro, dança e música. E para encerrar a noite de abertura do festival, a companhia de teatro Geová Nessi apresenta a peça Tempestade. Como que é para você levar essa cultura cristã pelo Brasil e o mundo afora, como você disse? É bacana, né? Porque a gente consegue passar uma mensagem de amor, uma mensagem bonita, né? Que fala de Deus para as pessoas através do teatro, que é uma coisa que envolve a arte e a cultura também, né? Então a gente consegue envolver as pessoas através disso, envolver as pessoas na cultura, envolver as pessoas no teatro e falar do amor de Deus, que é o que toca, né? Que é o que transforma, é muito bonito isso. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha Sou o dono da festa Muito bem, esse é o gospel festival que acontece na cidade de Jacaré e está acontecendo ainda e aqui no estúdio estamos recebendo, juntamente com a jornalista Sibeli Sugano, estamos recebendo aqui o Lucas Zanholo, que é da comissão organizadora. Lucas, quarta edição, me lembro bem da primeira edição porque estive lá cobrindo essa matéria. No início, a primeira edição foi um concurso de bandas que aconteceu lá. De lá para cá, o que evoluiu e como é que está o festival? Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Um prazer estar aqui. O que mudou desde a primeira edição para cá é que agora o festival, ele se trata de uma mostra de cultura cristã. Então, assim, não tem mais o cu em competitivo e as categorias aumentaram também. Na primeira edição, nós tivemos apenas bandas, né? A parte musical. E esse ano, a partir da segunda edição, na verdade, foram inseridas as categorias teatro e dança também. E, Lucas, qual que é o objetivo do festival? O objetivo é vocês terem uma interação maior entre o pessoal que faz esse segmento de arte, né? Arte gospel. Ou o objetivo é o louvor mesmo, a expressão daquilo que vocês creem? Qual que é o objetivo dessa mostra? Bom, primeiro lugar é o louvor a Deus, com certeza, e também a interação entre os grupos, né? É um momento onde os talentos saem de dentro da igreja, os talentos cristãos, seja do meio evangélico, do meio católico, e eles começam a se interagir, se conhecer melhor, né? E tem sido bênção. A gente tem conhecido bastante gente nova de outras regiões também. Não é um evento só com participação da população de Jacareí, vem muita gente de fora também e tem representado bastante coisa pra gente, assim, do meio. A gente tem se conhecido, se interagido, até mesmo tem causado um movimento de agendas, né? Lá mesmo a pessoa conhece o trabalho da outra, já convida pra ir numa outra programação. Então, tem sido bastante legal. Faz um networking aí já, né? Exatamente, exatamente. E também mostrar a cultura que está dentro da igreja, né? A cultura cristã. Como a gente viu na reportagem, muita gente está escondida ali com talento dentro da igreja, nos cultos, nas celebrações, nas missas, e o festival é uma forma de mostrar isso, trazer isso pra fora, pra um público maior, né? Lucas, a gente vê que a movimentação realmente do público evangélico, do público cristão, de uma forma geral, é muito grande. Como é que você vê essa interação que acontece entre o público e como tem sido a aceitação também? Existem pessoas que não são evangélicas, que estão frequentando evangélicos ou cristãs, protestantes, que estão indo também. Como é que vocês têm esse retorno? Como é que tem sido a aceitação do festival? Sim, graças a Deus essa aceitação tem sido muito positiva. Como eu disse, é um evento aberto. Então tem muita gente que não frequenta a igreja, mas que tem a oportunidade de... Quando eu falo igreja, eu falo evangélico, católico, mas tem a oportunidade de ir até o espaço e conhecer um pouco mais, né? Gente, apreciadores da música cristã, das artes em geral. Então, graças a Deus, tem sido bastante aceitável, assim, para o público. Em geral, independente de religião, tem sido bênção. E, Lucas, durante todo esse tempo que vocês têm feito esse festival, alguma apresentação, assim, chamou mais a atenção sua ou do público? Alguma apresentação foi mais marcante? Conta para a gente. Sim, nós temos, todo ano, nós temos alguma coisa que marca, mas o ano passado nós tivemos uma apresentação de uma cadeirante na categoria dança que emocionou todo mundo. Você olhava, assim, o teatro, estava todo mundo, assim, comovido pela força, pela expressão e pelo talento que aquela menina tinha. Então, esse, para mim, foi um dos momentos que mais marcaram, com certeza. Eu até já ouvi falar dessa apresentação. A TV Câmara cobriu, acho que foi você que cobriu, né, Daniel? E eu ouvi falar muito bem nessa apresentação mesmo, por isso que eu te perguntei, porque ficou realmente bem marcante. Foi lindo, foi muito emocionante mesmo. Muito bem, a gente faz uma pausa aqui no Bate-Papo com o Lucas Zanholo, que é integrante da Comissão Organizadora do Jacarei Gospel Festival. E vamos agora saber como vai ficar o tempo na região hoje e no final de semana. Muito bem, a sexta-feira vai seguir com temperaturas baixas aqui em Jacarei. O tempo seco permanece e a umidade relativa do ar vai marcar 77%. Não vamos ter chuva. A mínima fica em 8 graus e a máxima vai bater nos 20 graus. Já amanhã, o sol vai permanecer com um pouco mais de intensidade e o dia deve ficar aberto a maior parte do tempo. A umidade do ar chega aos 55%, sem previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 9 graus e máxima de 25. Já no domingo, o calor aumenta um pouco mais. O sol vai aparecer com mais força e, por isso, a umidade do ar fica mais baixa. É em 40%. Também sem chance de chuva. Vamos ter 10 graus de mínima e máxima de 29 graus. Bom, depois da previsão do tempo, é hora de saber sobre a localização dos radares móveis aqui na cidade. Para você ficar sabendo a localização, não é para você sair correndo por aí. Simplesmente é para você continuar andando com muita atenção e respeitando os limites de velocidade aqui na cidade. Bom, e essa semana nós apresentamos a série Mestres da Cultura Viva aqui da cidade e hoje vamos no último episódio. Vamos conhecer a artesã Ilta Aguiar da Silva que, aos 85 anos, ficou conhecida pela arte de fazer fuxico e hoje faz parte da história da cidade por manter viva as tradições culturais aqui do nosso município. Rosto sereno, de sorriso espontâneo e uma alegria contagiante. Características que retratam o artesã Ilta Aguiar da Silva, a dona Ilta, que, aos 85 anos, transforma retalhos de tecidos em bonitas peças de fuxico. Mineira de Juiz de Fora, ela mora em Jacareí há mais de 30 anos. Quando criança, aprendeu sozinha o ofício de costureira. E, de lá para cá, nunca mais parou. Eu comecei a fazer fuxo com meus irmãos, meu pai era muito bom para mim. Comprava os panos, não importava que eu estragasse, mas eu tive uma mão tão abençoada que eu nunca estraguei pano de ninguém. Sempre cortando os panos, daí fui crescendo, formando, né, moça. Aí, com 18 anos, eu me casei. Aí, eu comecei a querer as famílias, né, os filhos. Criei tudo em cima de uma máquina de costura. Cuidava da obrigação de dia, à noite eu ia para a máquina de costura, costurar. Fazer fuxico nasceu da curiosidade de Dona Hilda. E, com as mãos firmes, a arte foi ganhando vida e colorido. Todas as coisas que eu aprendi, eu olhando. Eu só olho. Fui lá em Minas, vi ela com uma roda de papel assim, para cortar o pano. Aí, a gente põe bastante peça uma em cima do outro, para cortar bastante de uma vez só. Aí, você corta ali, dali você vai dobrando, dobrado ainda, hein. Você vai dobrando a beiradinha e vai fazendo. Falei, ah, isso aí é fácil. Chega em casa, eu vou fazer. Aí, fiz. Graças a Deus. Aí, pronto, é só ver aqui, ó, para você ver. Tudo isso aqui, ó, é feito... E a senhora vende tudo? Vendo, vendo. Quantas que eu faço, eu vendo, ó. Isso aqui é tudo feito com linha de pipa, olha. Tudo na laçadinha, ó. E isso aqui é tudo dobradinho, ó. Não desmancha de jeito nenhum, você pode lavar. Pela arte de fazer fuxico, ela agora faz parte da história de Jacareí. A artesã foi agraciada com o prêmio de Mestre da Cultura Viva 2016. Reconhecimento ao trabalho de Dona Ilta, que diz ter muitos motivos para viver com alegria. Por que a senhora é alegre? Não tem motivo para tristeza. Não tem, né? Tenho 14 filhos, 28 netos, tenho 34 bisnetos. E agora, essa semana passada, me ligaram de Curitiba, que eu vou ser tataravó. Eu vivo alegre, graças a Deus, não tenho tristeza. E não tenho um inimigo, todo mundo são meus amigos, todo mundo passa. Bença, avózinha. Deus abençoe, meu filho. Todo mundo passa, todo mundo me respeita. E se Deus quiser, pretenda trabalhar até enquanto Deus me dê força. Mesmo com tanta experiência, ela conta que tem muito o que aprender. Se aparecer alguma coisa que eu me interessar, eu interesso fazer sim. Nossa, filha, a vida não parou, não. A vida continua. Sempre tem o dia de amanhã. Eu falo para o meu povo, gente, o que é isso? Vocês estão tão novos, estão tão desanimados. Não pode não, sempre pensar, amanhã é novo dia. E é assim, fuchicando, que Dona Ilta segue com sua arte. E ainda diz que desânimo com ela, nem pensar. Não é pensar, nem pensar, desânimo. Eu falo para o senhor, gente, a preguiça é companhia do diabo. Você não pode ter preguiça não. Ah, estou com preguiça. É pecado, não pode nem falar. É pecado falar em preguiça. Eu nem sei o que é isso. Um dia eu falo para o meu povo, Dona Ilta, só não sabe o que é preguiça? Eu falei, eu não. A preguiça, Dona Ilta, é o dia que a gente está lerda, que não quer fazer nada, que quer só sentar, quer só dormir. Ah, então é por isso que eu não conheço. Está aí um grande exemplo para todos nós. Dona Ilta, de 85 anos, com tanta vitalidade. Gostaria de perguntar aqui à nossa jornalista, Sibeli Sugano. Fez muito fuchico? Ainda faz? Já fiz muito fuchico, Daniel. Fuchico, o verbal. Agora isso, o artesanato, eu tentei até, mas não foi a minha praia, não. É isso que eu ia perguntar. Eu fiquei sabendo através dessa matéria. Lucas, você sabia o que era fuchico? Já fez fuchico também? Eu até sabia o que era, mas eu achei que era outra coisa. Só o outro fuchico que você conhecia, né? É, eu só sabia que era o outro. Agora, a importância que tem de manter, né, vivo, a gente falou durante toda essa semana, nessa série Mestras da Cultura Viva, a importância que tem de manter essas tradições, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. E a gente vê também uma jovem senhora de 85 anos. Jovem senhora por quê? Porque com tanta vitalidade, ela não esboça ter tanta idade assim, de tanta vitalidade, que ainda tem, querendo ainda aprender mais. Como é que vocês veem isso aí, Sibeli? Olha, Daniel, para mim foi inspirador. Uma senhora, aliás, dona Ailton, vai fazer 85 anos, essa semana aqui, dia 20, como ela mesma diz na matéria, mas ela falando, a vida não parou, a vida continuou. Aos 85 anos, eu quero me ver falando isso, a vida continuou. Vamos lá, gente. Vocês jovens, né, já estão aí cansados, 85 anos, ela está falando, vamos lá, que a vida continua sendo muito mais jovem do que nós. mas foi bem legal essa matéria, porque durante toda a semana a gente falou sobre os mestres da cultura, como umbanda, como uma benzedeira, e agora a gente está falando sobre artesanato. A dona Ailton faz aí os fuxicos, roxas de fuxico, vários trabalhos de fuxico, e é uma cultura aqui da cidade de Jacarei que ela está mantendo viva durante todos esses anos e está expondo aí, fazendo vários trabalhos que está valorizando a nossa cidade através disso. É verdade, muito inspirador, né, Lucas? Bastante. Quantos jovens a gente vê já desistindo da vida, querendo parar, desanimado, né? É verdade. Veio essa matéria, é um chá de ânimo para a gente. É verdade, muito bem. Bom, é hora de sabermos agora as informações do esporte aqui da nossa cidade. O Rudmila Rodrigues nos traz as informações dos jogos e dos atletas. Bom dia, Rudmila. Olá, eu começo falando dos quatro atletas do Jacarei Rugby, que vão participar com a Seleção Brasileira Juvenil da Copa das Nações. O torneio acontece na cidade de Córdoba, na Argentina, entre os dias 13 e 20 de agosto. Ariel Rodrigues, Leonardo Seccarelli, Matheus Rocha e Piero Pozzi são da categoria M19 e representam os jacarés na competição. Os atletas estão no grupo B e fazem três jogos na primeira fase. A estreia no domingo, dia 14, contra a Seleção de Córdoba. Depois, eles encaram a Argentina 1 no dia 17 e, no dia 20, a Argentina 2. Vamos todos torcer! Ainda falando sobre o rugby, o time adulto B de Jacarei venceu no último sábado a equipe Iguanas de São José dos Campos, com o placar de 107 a 0. Com o resultado, os jacarés assumiram a vice-liderança do grupo B e o próximo jogo, ainda sem data definida, é contra o Tigres da capital paulista. Agora, vamos falar da equipe do Bicicross, que venceu em quatro categorias na quinta etapa do paulista de BMX. A competição que aconteceu no final de semana em Sorocaba reuniu 19 clubes e cerca de 350 pilotos. O time de Jacarei foi o terceiro colocado na disputa. Edmilson Gomes, o Bilu, foi o primeiro colocado na categoria 35 a 39 anos. Pedro José de Andrade, o Pedrão, venceu na categoria 50 a 59 anos. Na categoria cruz e até 16 anos, quem levou a vitória foi o João Vitor Ferreira Silva. E na Júnior Feminino, a vitória ficou por conta da Natália de Paulo Oliveira. Jacarei competiu com 28 atletas e obteve outras boas colocações. A próxima etapa acontecerá em setembro, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E a gente não poderia finalizar as notícias do esporte sem mencionar a conquista da primeira medalha de ouro do Brasil pela judoca Rafaela Silva. Rafaela venceu a final do peso leve, até 57 quilos, contra a judoca líder do ranking mundial. Uma belíssima vitória e muito emocionante. Parabéns a Rafaela e a todos os nossos atletas. Estamos aqui na torcida. Bem, a gente vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todos. Nos vemos na próxima terça com mais informações do esporte. Até lá! Obrigado, Rudmila, pelas informações do esporte. E ainda em clima de Olimpíadas, o Bom Dia vai informar agora a vocês o quadro de medalhas da Rio 2016. Vamos lá! Os Estados Unidos continuam em primeiro lugar com 16 medalhas de ouro, 38 no total. Em segundo, vem a China com 11 medalhas de ouro. Em terceiro lugar, o Japão. O Brasil aparece na 21ª posição com uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, que ganhou ontem. Uma emocionante também vitória. Não é verdade, Sibere? Lucas, não sei se estava acompanhando também. Emocionante a judoca ganhou essa medalha de bronze para a gente. Emocionante e parece que teve um valor até maior do que se fosse medalha de prata. A medalha de prata é aquilo que a gente sempre fala. A medalha de prata você consegue, tem o valor, mas você consegue através de uma derrota. É verdade. E a medalha de bronze você consegue através de uma vitória, que foi uma vitória suada, hein? Que batalha que foi ontem para ela conseguir aquela medalha de bronze. Mas valeu a pena aí, parabéns para nossas atletas que estão fazendo bonito o judô. É uma categoria que tem feito bem bonito nas Olimpíadas. Parabéns. Maravilha. Lucas, tem acompanhado as Olimpíadas? Tem, tem sim, quando posso. Ontem eu não estive ligado por conta do festival e tudo mais, fiquei sabendo dessa batalha aí. Foi emocionante. Estão fazendo um belo trabalho. É verdade. Parabéns então a todos os nossos atletas. No esporte, vamos para as opções de lazer e programas culturais que acontecem na cidade neste fim de semana. Olá, Maera da Mata. Bom dia. O que você tem de bom para a gente neste fim de semana? Oi, gente. O Bolinho Caipira será o protagonista do final de semana aqui em Jacareí. De sexta a domingo, o Parque da Cidade recebe a quinta edição da Festa do Bolinho Caipira, considerado nosso patrimônio cultural. Além de conhecer o tradicional bolinho da cidade, os visitantes poderão saborear diferentes recheios. Também haverá shows e artesanato durante todos os dias de evento. Então anote aí na sua agenda. Começa a partir das 16 horas de sexta-feira e segue até domingo durante todo o dia lá no Parque da Cidade. E já que final de semana é exclusivamente do Bolinho, neste sábado também acontecerá a segunda feira regional do Bolinho Caipira Vegano. Essa feira é organizada pelo projeto Novos Sabores e será no espaço holístico Casina, aqui em Jacareí. A feira começa às 16 horas. Quem quiser conhecer os bolinhos veganos vai encontrar na feira sabores 100% veganos. Uma boa opção para quem já é adepto dessa alimentação e para os que desejam conhecer. Por lá também terá artesanato e apresentações musicais. Vale a pena prestigiar. É lá no espaço holístico que fica na rua Barão de Jacareí, no centro. Para fechar o final de semana, domingo é dia de Jazz no Parque, um projeto da LIC que reúne diversas vozes aqui da cidade. O projeto Jazz e Divas acontece todo domingo a partir das 4 horas da tarde lá no Parque da Cidade. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem. Como vimos aí, começa hoje a Feira do Bolinho aqui na cidade. Sibeli já está aí já na fila para poder degustar. Os 10 tipos de bolinho caipira, Daniel. Vai provar todos eles, Sibeli? Vou tentar provar todos eles. O pessoal aqui sabe, eu tenho uma fama de ser boa, de bater um pratão, então vou estar lá conferindo os 10 tipos de bolinho caipira. Lucas, você também gosta do bolinho? Bastante, hein? Acho que eu vou dar um pulo nessa feira aí. Maravilha. A gente volta a falar aqui agora com o Lucas Anholo, ele que é da comissão organizadora do Festival do Jacareí Gospel Festival e está na sua 4ª edição. Lucas, até quando vai o festival? O festival vai até amanhã, dia 13, né? Na verdade, começou na segunda-feira. Nós estamos lá a semana toda com programações de teatro, dança e hoje à noite começa a parte das bandas, a parte musical. Bem aguardada, né? Isso, bastante aguardada que foi a que deu início, né? Em todo esse movimento do festival aí. Começa hoje à noite a partir das 19 horas. E amanhã, lançamento? Amanhã é o lançamento do nosso CD. Para quem não me conhece, eu sou o Zanholo da banda Cadson e nós estaremos lançando o nosso novo CD, o primeiro CD temático sertanejo universitário. O nosso quarto trabalho, na verdade, só que esse é o primeiro sertanejo universitário cristão. Sertanejo universitário, para quem não conhece, eu sou uma das que não conheço, depois você pode trazer o CD aqui para a gente conhecer. Com certeza. Não está aqui porque eu vou pegar hoje na fábrica, à tarde. Mas com certeza, faço questão de voltar e trazê-los de presente para vocês aí. Tá legal. Lucas, uma parte importante também do festival é a entrada, né? Ou seja, não é cobrado nenhum valor. Apenas é pedido que os participantes lá colaborem com o quilo de alimento não perecível. Como o Sérgio mencionou no início da reportagem aqui do festival, como é que tem sido e para onde tem sido levado esses alimentos? Sim. Na verdade, a entrada é franca e voluntariamente as pessoas podem contribuir. A gente pede que as pessoas contribuem com o quilo de alimento não perecível, que é em prol da instituição Aspade, os amigos do DAO aqui de Jacareí. Então, tem sido bastante... As pessoas têm participado bastante disso. Nós conseguimos arrecadar bastante alimento todos esses dias aí. E as pessoas que quiserem conhecer o trabalho da Aspade, também fique à vontade. Eles estão de portas abertas lá. Pessoas que precisam não só dos alimentos, mas precisam de um abraço, de uma visita, de uma palavra. Então, está todo mundo convidado a conhecer o trabalho deles. Mas a entrada é gratuita. Independente do alimento ou não, as pessoas vão entrar. Só que a gente pede, incentiva, para que as pessoas façam esse gesto de solidariedade, porque amor ao próximo, amor a Deus, cristianismo, tem tudo a ver com o evento. Então, é isso. Está certo. Então, se você puder, colabore com o festival. Já queira e gosta do festival, vá lá, prestigie e leve um quilo de alimento não perecível. Só lembrando os horários e o local. Sim. Hoje, nós estaremos lá a partir das 19h, e lá no Teatro Educa Mais Jacareí, no bairro Parque dos Sinos, na sala Ariano Soassuna. A partir das 19h, as bandas já vão começar a se apresentar. E amanhã, a partir das 18h30. Maravilha, então. Lembrando que não só o lançamento que nós teremos amanhã, nós teremos também a participação de alguns convidados, desde a primeira edição até agora. Então, estaremos lá com mais umas 5, 6 bandas amanhã também. Maravilha. Lucas, que, Sibeli, foi o ganhador do primeiro Jacareí Gospel Festival, não é isso? Foi, foi. Da primeira edição, nós ganhamos com a música do nosso trabalho anterior, Razão do Meu Viver, em primeiro lugar. Graças a Deus. Maravilha. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Boa sorte lá no festival, também na sua carreira com a banda. Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Foi um prazer. E, desde já, deixar o convite estendido a toda a população de Jacareí. Está, assim, uma benção. A gente tem o costume de falar benção, porque é uma benção mesmo para a cidade. Mas, assim, as pessoas têm se preparado para este momento. Então, você que gosta de arte, de cultura, de música, você não pode perder. Hoje e amanhã são os últimos dias. Esperamos você lá. Maravilha. Bom, e um bom dia, Jacareí, desta sexta-feira, 12 de agosto, termina aqui. Agradeço a presença aqui do Lucas Anholo, também do jornalista Sibeli Sugano. E a você que nos acompanha pelo canal MEA 1.4 e o canal 12 da NET. Muito obrigado. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com.br tvcâmarajacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br tvcâmarajacareí. Domingo, dia dos pais. A você que é papai, feliz dia dos pais. Você que é filho, curta bastante com o seu pai. Lembre-se, você que é pai, né? De que vale a vida aqui se marcas não deixarmos para quem vem depois. Seus filhos são realmente um tesouro para você. Que você possa curtir bastante esse momento com o seu filho. E você que é filho, curta bastante esse momento com o seu pai e todos os seus ensinamentos. Um bom dia para você e até a semana que vem. E você que é filho, curta bastante com o seu pai e todos os seus ensinamentos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto